Oi jacaré Estamos na cidade mais de Espanha Hoje dia 25 A rua como é que está Vai sair uma folia daqui Dessa casa Folia de mar de Espanha Vamos lá Palinha ali Vamos lá Você não vai fazer isso também não vai Não pode tirar também vai Não mas está indo mais Instrumentar tudo isso O pessoal está se preparando Vamos esperar Olha pessoal Começou A galera saindo aí Ela é patriota Ela é patriota Aaaaah Aaaaaah 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 Capriça da p*** Onde é Aaaaaah 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 Me burra Aaaaaah 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 Ai ai ai! Ai ai ai! Ahahahahahá! Como que é malha... Ravelada a favor! Não deve, não deve.... É verdade, é verdade! É verdade, é verdade! É verdade, é verdade! É verdade, é verdade! 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 A paz de Deus prevalece, Pertão, a cada um que se encontra, pois eu trouxe o meu elenco, minha pele é sota fronta, o meu bonde quando chega, pois tem muita gente fronta, eu vou mandar a receita, são tantas irmãs perfeitas, que eu até perdi a fronta, só que o crime quando chega, pode crer não ser amedronta, mas nossa missão é de paz, e não de fazer a fronta, aqueles que tentam fronta, e querem ver nossa falha, eu peço a Deus que perdoe, essa gente que nos malha, fofoca de invejoso, confia que o nome é que a fala, se tem bulaça sem fogo, não vou jogar a toalha, o time de bons amigos, derruba qualquer muralha, esse time é campeão, já tem o nosso cara mensagem, só tem o correto de qualidade, é o bonde do cara mensagem, seguir o crime na batalha, e o meu controle que é renda, é que a inimiga da faca, da bala que mostra o nome, do inimigo que ataca, e do jeito que eu sou doido, hoje eu medo de me alajar, derruba o tempo que é chocar, a metade que chegou, jogando o pau da barraca, o pai soberano deu, A oportunidade a mim Deu o dom da poesia do vento Só que não tem fim A luz da sabedoria Colocou no meu caminho Ô meu senhor do Calvário Meu bom Jesus do Bonfim Hoje eu te agradeço por vós ter me feito assim Eu vou pedir uma coisa Vocês recebem com carinho Será que tem uma salva de palmas, Doguinho, na chegada do Robinho? Pelo doce que Deus me deu Me deu a sabedoria Por isso me elegeu Pelo ar de adentro a Jesus Por ele ter me criado Me fez ao fim cavador Do tipo Pedro Não pode cantar Marcelo Pra mim não chega a ver nada Eu fico no seu pé Já era chegado o momento na sala Eu pegava Pra falar de uma pessoa Todo dia eu lembrava Eu pegava meu cabeta No cabelo eu rabiscava Esse dia que chegou Esse verso eu montei Pra falar de uma amiga Todo dia eu lembrei Pra falar da amiga Neuza O dicionário eu revirei Palavra que se define Ainda não encontrei Que junto com meus furiões Hoje é que eu me juntei Vim ali agradecer Por tudo que ela fez por nós Só fez nosso grupo crescer E por nossa jornada Tá na estrada É só por Deus e você É só por Deus Tem o que Jesus Cristo O que é reino É uma coisa que terei É o ouro que vem de Deus Que brilha para mim Cada linha que eu escrevo, o verso sai até arrimado Hoje eu agradeço a Deus por eu estar aqui mais na rada Quem tem pena é a mesma coisa Eu sei guardar o que é sendo desse, né? Tem demônio não Eu vou sair de quem está guardado aí Pode votar que euacheri A contração A contração A contração For a culpa For de eu estar aqui A contração A contração Obrigado.